Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Tamo aqui na academia de 3 milhas do véio aí, né? Nossa musa tá treinando ali e desse vídeo vai ser o tiozão analisando o shape dela. O tiozão que tá com a gente aí, véio. Pegou a calça da esposa dele pra treinar. Tá treinando motivacional aí pro canal dele. Ele é a pedra. Eu tô muito feliz, mano, de conseguir levar, sabe, os sonhos das pessoas pra frente, sabe? Quando eu falei que eu ia trazer ela pra conhecer o tiozão, a pedra ficou muito feliz, né? Porque é da área, é do esporte, é lá, é fã do tiozão. E deve ser, nem eu sei como é que deve ser a cabeça dela, a imaginação dela. Treinando ao lado do tiozão ali, né? Gravando pro canal dele, mostrando o trabalho dela pra pessoas, né? Eu acompanho o canal do tiozão também, tô perto do véio aí. Então o véio tá gravando pro canal dele. Motivacional, fibra veio, hein? Caraca, até fibra do 3. Eu tô impressionado, sabe com o quê? Com a qualidade do físico dela. O físico dela, as fibras são aparentes e elas são perfeitas entre elas. Parece que foi desenhado. Isso demora muitos anos pra construir, cara. Isso não é construído do dia pra noite, não. Numa mulher, principalmente. Então é isso, tá gravando o Motivacional pro canal dele. Vamos ver, vamos ver no que dá. Eu vou fazer um treinozinho aqui. Acho que eu não vou fazer o treino na mansão, na realidade. Vou fazer um treino de tríceps. E vamos ver no que dá. E aí, tiozão, vamos avaliar esse shape aí? Lembra que vocês viram no último vídeo. Toguro pediu pra eu dar uma avaliada no físico deles, delas. E detalhe, olha que legal. Nós temos dois padrões de físico totalmente diferentes. E cada um tem a sua dificuldade pra chegar. Aprende uma coisa. Às vezes, você sonha em ser uma atleta. Aqui a gente vai falar sobre isso agora. De repente, você sonha em ser uma wellness. Mas será que você tem físico pra ser uma wellness? Eu vou mostrar pra vocês o que uma wellness precisa ter. Nascido com ela pra ser mais fácil. O que uma biquíni tem que ter nascido com elas pra ser mais fácil. Às vezes, você gostaria de ser uma wellness e uma biquíni, mas é mais fácil você, de repente, ser uma outra categoria que vocês nem conhecem. Ou mais fácil, tem pessoas que nem querem ser atleta, né? Só que é o caso da nossa musa ali, cadê ela? Exatamente. Vamos avaliar o físico dela primeiro? Vem cá. Vem cá, menina. Treinou já? Não, entímida. Falou que não quer ver físico e tal tudo. Porque ela falou que ela tá retida e tal. É, também. Vamos lá. Primeiro, qual é o seu nome? Tai. Coisas do seu tempo. 21. Nós vamos dar uma avaliada se ela tem um potencial. Se ela quer ser atleta, qual seria a categoria? E, se ela quer botar o shape, aonde ela tem de ponto forte e ponto fraco? Vamos lá. Primeira coisa. Uma coisa que fica muito bonita em mulher, Otoguro, que ela tem. Desproporção de cintura e quadril. Cintura bem fina, quadril largo. Isso fica bem legal. Fica bonito na roupa, num vestido, num biquíni e sem roupa. Fica bonito de qualquer jeito. Mas é muito legal. Lembrando, pessoal, o seguinte. Nós estamos em fase de coronavírus. Todos os toques que eu dei nela, vocês vão... Não é neurose minha. Eu vou passar álcool depois, porque é uma forma de nós nos prevenirmos, tá bom? Não é neurose. É proteção. É diferente. Passa em mais pra frente. Só que me tiramos. Aí. E centauro de gordura abaixo. Nossa, o percentual de gordura é bem baixo. O que mais seria? Tem água, você acha, Jesus? Posso fazer uma pergunta? Eu acho que é o dois. Água e gordura. Eu não tomo água. Posso fazer uma pergunta? Manda. Sério? Será que posso? Pode. Você fez um pouquinho, fez? Não. Não? Porque aqui é duro? É, porque aqui tá bem durinho, bem seco e aqui tá um pouquinho mais solto. E aqui é onde eu mais tenho gordurinha. É. Então, você vai ter que trabalhar um pouco mais a linha de abdômen na parte infra, né? Que é essa parte, na parte supra, que é essa parte mais alta. É, tipo, quando eu respiro eu sinto que eu controlo mais aqui. É, porque aqui tá bem sequinho. Aqui tem um pouquinho mais... Aqui eu não sinto. Um pouquinho mais solto. Mas a sua cintura é bem fina. Posso ver? Sua mão? O que foi? Bonito. De lado. O que eu tinha a ver? O lúcio tá tendo, né? Silicone? Não, né? Mas tem bastante clúteo. Um pouquinho de retenção aqui na gordura, de gordura, muito pouco. Tem uma boa inserção e divisão entre, separação entre glúteo e femoral, ó. Boa separação. Glúteo baixo, mod, alto, bem feito, de costas. Olha, eu mudei. Olha que legal. Ela tem uma linha de físico muito legal. O que ela pode fazer pra melhorar ainda mais o físico dela? Trabalhar um pouco mais parte superior. Trabalhar um pouco mais parte superior. Vai ficar mais legal ainda. Lombar? Lombar e músculo das costas mesmo. Treina costas. Às vezes as meninas acham que treinando costas vai ficar musculosa. Vai nada. Treina no costas, ela vai tirar essas gordurinhas. E aí, essa região aqui vai ficar bem sequinha. E vai entrar ainda mais o glúteo dela. De lado. De lado. Assim, não, mas isso não é nada diferente. O glúteo dela é bem diferenciado, né? Bem diferenciado. Se ela fizer aquele tiktok lá do papel higiênico, já viram? Não, dava, não dava? Dá pra fazer. Você deu tiktok do papel higiênico. O projeto dela é rumo à Greciane ou rumo à Evandressa? Não, rumo a ficar sequinha. Quanto você pesa? É uns 59, eu acho. Quantos anos você tem? Tenho 21, 1,5 de altura. 1,1 de altura. 21 anos. Que tipo de idade? Só que eu não tomo água, nada. Tem que tomar, né? Tem que tomar, né? Tem que tomar, né? Tem que tomar, né? Se você come bem, faz dieta? Faz, mas com muita porcaria junto. Então não faz dieta. Então não faz dieta. Não faz dieta. Imagina a outra guru. Ela sempre faz dieta, sem tomar água. Olha o físico que ela construiu. E tem abdômen, hein? Eu tenho que treinar todos. Eu faço pole junto. Faz pole dance? A galera que não sabe pole dance é aquele mastro lá que as mulheres fazem uma espécie de dança. É, treina bastante superior no pós e abdômen. Sabe fazer pole dance? Sei. Tem um amigo meu, tem uma amiga minha que tem instituto de pole dance. Podia levar ela para fazer uma apresentação de pole dance para a galera aí no canal. Como é que é? É legal, é diferente. É, desafia todo mundo fazer uma aula, porque pega bastante. Você vê que o abdômen dela tá mostrando ali. Tá, tá mostrando. O abdômen dela tá mostrando. Tanto que eu perguntei. Você tinha até limpo aqui, porque é bem seco, ó. Levanta isso. Levanta aqui, ó. O jeito que você fez. Assim? Isso. Ó, o infra dela entra bem. 21 anos de idade. Vai entrar na casa? Vou, né? Vou? Vai. O que vocês acham? Eu acho que ela tem potencial. Ela, ó, de todas as meninas que você pediu pra eu avaliar, ela é uma das meninas que mais tem potencial pra musa fitness. Porque ela tem 21 anos de idade apenas. Ou seja, tem dois aninhos. Se ela, durante dois anos, focar, ela vai ter 23 anos de idade, pô, dois anos focando o shape. Ela tem genética, porque, ó, glúteo, que é uma genética importante, tem que ter perna. Perna dela, pra definir, é só fazer um trabalho de dieta e de um treino diferente. A parte superior dela, só costas, que ela tem que trabalhar um pouco mais. A parte da frente já tá bem mais adiantada. Cintura bem fina, né? É. Era pra estar mais, né? Não tô seguindo dieta. Eu nunca tive acompanhamento profissional. Eu tive, assim, por, no máximo, um mês. Depois, era abandonada. Então, nunca teve. Isso aí. Então, nunca tive. Minha motivação vem de lindo. Meu trabalho. Se você tá muito gordinha... Você trabalha com o quê? Com foto. Coloca roupinha, faz as fotos. Legal. Moro em São Paulo? Agora moro. Moro lá em São Paulo. Pense nela como usa fitness. Eu acho que ela tem potencial. Fora que ela é uma menina muito simpática. Uma menina que demonstra simplicidade. Aí começa a dar liberdade, daí começa a ver que... Que? Ah, começa a zoeira, daí já muda o conceito. Não muda. E o sotaque, pai? Ah, meu sotaque. E você da onde? Eu sou do Paraná. Interior do Paraná. Interior do Paraná. Legal. É, muito diferente o sotaque. É, um pouco. Tem um pouquinho. Só na porta. Só na porta. Porta. Porta, porteiro, portão. Só na porta. Só na porta também fala porta. Porta. Tiozão, e como é que tá o coronavírus? Vocês estão... Você tá vendo pessoas? Eu não. Só vem aqui pra academia. Só no jornal. Como eu não gosto de jornal, não gosto de TV, então eu não assisto. Não, não. Tô falando assim, você tá vendo pessoas assim. Tem problema aqui, tá vendo pessoas? Eu não conheço nenhum amigo meu, ou nenhum amigo meu, eu conheço assim, ah, o fulano amigo do ciclano, mas isso talvez seja resultado do confinamento, né? Talvez o confinamento, esse era o objetivo do confinamento, confinar para controlar o vírus. Muitas vezes falam assim, é, mas porra, tem que liberar porque não tem caso, mas talvez não tenha casos porque está confinado. Só que eu também me preocupo muito com a economia. Então, eu falo que o coronavírus é um ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, se abrir tudo, as pessoas serão contaminadas e vai haver um caos na saúde. Se prender todo mundo, a economia vai pro saco. Então, é melhor a gente nem se meter nisso. Fazer o que o governo determina. O governo falou pra ficar trancado, vamos ficar trancado. Então, a gente tá aqui, tanto que a gente tá aqui, ó, num lugar isolado, passando álcool em gelo toda hora. Vamos avaliar a mulher dentro. Vamos lá. Tá orando aí, como é? Tá, mano? Já que ele mora a sala, sim. É sábio. Agradecer o quê? Posso saber? Podemos saber aí? Agradecer tudo isso que tá acontecendo. Agradecer por estar na casa, agradecer por ter realizado esse sonho. De conhecer o CT, de conhecer o Cariano, de treinar com ele. De ouvir tanta coisa boa, assim, positiva ao meu respeito. Isso não tem pressão. Tem que agradecer a Deus. É ele que faz essas coisas. Vamos lá ver o físico? Vamos lá. Caraca, dá uma voltinha. Mano, olha essas costas, pai. Queria eu ter esses músculos, mano. Faz aquela... Olha esse corte aqui, tiozão. Isso aqui é invejado, pai. Isso aqui eu queria... Volta, volta, volta. Desce. Eu queria ter, ó. Eu queria ter esse corte. Eu queria ter esse corte também. Esse corte aqui, ó, que separa o ombro do braço. Principalmente o posterior de ombro com o tríceps. Cara, isso principalmente num cara fica muito... Você não tem, tiozão. Mostra isso. Eu tenho, eu tenho. Bora, vira. Você vai tomar pau, tiozão. Vou virar aqui, ó. Não, não, vira aí. Não, vira de lado. Tiozão, olha a diferença, Felas. Mano. Não tem. E a densidade, né? Cara, é. Parece que tá realmente um casco de tartaruga aqui, pai. Caraca, velho. Isso é genético ou treino? As duas coisas. As duas coisas. Treino, mas um fator genético aí muito alto. Porque pra mulher é ainda mais difícil. Porra, mano. Olha os gomos do abdômen dela. Quer ver, ó. Olha aqui. Desce um pouquinho a calça. Agora trava. Olha os pecs. Olha o tamanho dos pecs. Nossa, você consegue mostrar isso aqui em diétono? Não. Esse aqui consegue sair? Sai, enxerga, sai. Caraca, então é oito pecs, é isso mesmo? Olha isso. Desce um pouquinho. Isso. Isso. Mantém. A gente já respira. Um, dois, três, quatro. E tem uns... É, ela tem aqueles... Olha, olha os pecs. Treino no abdômen? Não. Não tem no abdômen? Não. Que raiva. Igual quando o Giga fala que não tem no antebraço, né? O Giga é do antebraço desse tamanho, não tem no antebraço. Ou seja, o fator genético falando do alto. Olha que interessante, né? Lá na... Qual é o nome dela? Thai. Lá na Thai, você pode perceber que ela tem uma desproporção muito grande de cintura e quadril, que poderia, se ela quisesse ser uma atleta, ser uma biquíni, ser uma wellness. Ou ser uma musa fitness. Já o corpo da pedra já é um corpo atleta, esporte. Por quê? Ela representaria a categoria das mulheres mais musculosas, que é o woman's physique ou o bodybuilder. Ela tem uma desproporcionalidade pequena entre cintura e quadril, ó. A cintura e o quadril é muito parecido. Mas olha as costas dela. A costa é embaçada, cara. Embaçada. Olha o braço. Mano. Olha as fibras da perna dela, que bonito. Olha isso. Olha lá. Olha como trata. Eu acredito que o shape dela é mais estético normal do que no palco. Eu não sei nunca ver ela no palco, né? Mas aqui... Não, é mais assim. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. A estética é assim. É assim, eu acho. No palco... É igual, fica igual assim. Não, fica igual, mas é fibra pra dentro. Os cortes ficam mais profundos. Mais fundos. Eu acho que ela tem mais perna que você. Ó, você acha? Eu tenho certeza, cara. Tem mais shape. Estão pedindo um vídeo de entrega de perna com você. Então shape, ombro, cara, dilatação no abdômen. Olha isso. Mas o que eu mais achei mais bonito é esse corte aqui. Essa separação. Só de costas. Vira de costas. Mano. Essa separação é... Cara, é... É o que o Mencizique queria, né não, tiozão? É o que o Mencizique queria e que às vezes... Olha lá, olha isso aqui, ó. Esse vãozinho aqui, ó. Lazarenta. E ele só busca isso na semana da competição. Olha isso. Existe algum treino, tiozão, pra separar isso? Os treinos de ombro normal. De ombro normal, né não? Olha o tríceps dela. Olha a marcação profunda do tríceps dela. Você consegue ver, ó. A cabeça externa, a cabeça longa. Ó, olha o tríceps aqui, ó. Caralho, mano. Se fosse na Alemanha Antiga, você seria estudada, viu? Iria uma... Na União Soviética, você seria estudada. E ela tem glúteo também, tá? Ó, pode ver, ó. Ela tem glúteo. Só que o glúteo dela é de músculo mesmo. Aquele glúteo fibra. Fibra. O natal veículo também. Já que vem de... É, o glúteo dela fibra, mas olha aqui, ó. Faz aquele giro de novo. Olha aqui, ó. Olha lá as fibras aqui, ó. Olha os cortes do femoral. Panturrilha, cortada. E o que falta pra ela ser pró? O sonho dela é ser um atleta pró, profissional. Oportunidade. É o título do vídeo que a gente colocou, né? Ela merece uma oportunidade. É oportunidade. Porque ela tá com um pezinho no pró. Pezinho no pró. Mas ela não tem condição nenhuma. Não toma nem suplemento. Então, ela precisa de um pouquinho mais de apoio. Alguém do lado com conhecimento também pra ajudar um pouco. Aí ela pega o pró. Ela se cuida sozinha. Você tem treinador? Não. Olha isso, cara. Como é que pode? Eu me conformo o negócio desse. Treino sozinha. Você tá atentivo? Você não tem treinador? Não tenho. De jeito nenhum. Meu, como é que alguém consegue chegar numa categoria dessa? Ela foi top 2. Você vê os americanos lá. É dois treinadores. Um massagista. Um médico. Um nutricionista. Um personal. Tudo, tudo. Um cara só pra aplicar. Um só pra... O médico dosando o hormônio ali bonitinho. O treinador puxando o treino. O nutricionista ajustando a dieta. O coach cuidando de tudo. Cara, ela não tem treinador. Ela foi top 2 do Muscle Contest. O evento mais importante. Eu tenho uma sensação assim. Eu tive uma ajuda na finalização. Eu já tava já... Sem cabeça. O realmente dá um turbilhão. Aí eu tive uma ajuda na finalização de um nutricionista amigo meu. Aí que ele fez a minha finalização e pronto, só. Mas o resto de treino sou eu. Personal, quem dera. Isso aí, qual o nome do rapaz? Matheus. Matheus. Obrigado aí pelo apoio aí, pela ajuda. Que foi o único cara que você tem de dar a mão pra ela. Porque você fez sozinho, tudo sozinho. Gente. É, Turmuro. Ela precisa de uma oportunidade, cara. Olha essas fibras. Ela precisa de uma chance. Vamos, vamos, vamos. Eu resumo ela num... Um tesouro de pirata esquecido lá no meio do mar. Por acaso, o Tuguru, com a embarcação, foi nadar lá no riachozinho e achou o tesouro aí. Me resgatou assim. Agora é trabalhar. Bom, vocês viram que são físicos diferentes, né, gente? De repente, dentro da falta de conhecimento de você, de repente você olha e fala assim, Ah, mas eu prefiro o físico da Thai. Ah, mas a pedra que tem músculo de verdade. Não, são coisas diferentes. São objetivos diferentes. Essa mulher nasceu pro esporte. Nasceu pro esporte. A Thai, ela pode ter nascido por uma musa fitness. Ela tem um físico dentro de uma estética que a gente chama de comercial, né? É o físico, o shape que vende. É o shape da Thai. O shape da pedra é o shape que pra buscar tem que querer muito. Agora que contraditório... É muito difícil. Olha o trapéz chamando. Olha o trapéz chamando. Olha o trapéz chamando o trapéz. Caralho. Agora que contraditório, né? O que contraditório, porque é o shape que vende, assim, o shape da John Welling, da Musa Fitness, e sendo que é um shape mais musculoso, que dá mais trabalho, que tem menos recursos, tem menos visibilidade. Mas o que eu acho é que meu pai, que é um cara totalmente preconceituoso, ele vai olhar pra você, eu tô sendo honesto, vai olhar e falar que é feio, falar que é... Por isso que eu quis esclarecer pra galera. Zerou, aqui você zerou, esse é o assunto que você... Eu quis esclarecer pra galera entender o seguinte, ter a humildade pra reconhecer o valor dela. É foda ver chegar nesse shape. É difícil, você é louco, ela tem coisa que eu não tenho. Não, é difícil. Eu tenho subido, caramba, entendeu? Deixa o puto, tiozão. Entendeu? Não, deixa o puto, vou treinar, vou terminar aqui e fazer um treino de ombro. Treinar o ombro, mano. É lindo isso aqui, cara. Eu sempre quis ter essa parada, treino ombro pra caralho. É uma divisão que eu todo mês fisico é o mesmo. Entendeu? Então entendam essa diferença. E na realidade, muitos atletas masculinos injetam substâncias aqui pra ter essa bola. Faz isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Puxa aqui, ó. Pum e pum. Aí vem aqui, ó. Passa aqui, ó. Tem atletas gringos que passam uma linha de cintol aqui, que é um negócio pra aplicar local, só pra ter isso aqui, porque não sai. Não sai essa divisão, galera. Não sai. E o dela é na fibra, porque a gente tava treinando o ombro, ela levantou isso aqui, isso aqui faz assim, ó. Fatia toda. Então é isso, galera. Foi um videozinho aí, o tiozão, o Cariani, nosso vô da Maromba aí, analisando o shape das duas meninas. Acredito que a gente tá num momento difícil aí, mas eu agradeço o tiozão aí por estar liberado a gente, não tem ninguém, né? Muita gente vai querer falar, ô, o coronavírus tá saindo de casa, mas a gente saiu de casa direto pra cá, de casa pra cá, passamos aqui, enviamos de máscara, põe a máscara. E é isso. Vamos junto? Pessoal, obrigado. Obrigado, irmão, por me chamar pro seu canal. Você sabe que eu sempre fico muito feliz de gravar, porque a galera é muito amorosa comigo. Então um beijo pra todo mundo. Se cuidem. E deixa um comentário positivo pra Thay, que tá entrando agora nesse universo. Então, precisa de uma moral. Deixa um comentário pra gente. Uma pergunta polêmica, tiozão. Você é a favor ou contra as academias voltarem só em final de maio? Eu sou contra. Eu sou contra porque a academia promove saúde. As pessoas adoecerão, principalmente da mente, pela falta de atividade física. Atividade física libera hormônios que combatem o estresse. As pessoas estão sem ganhar dinheiro e sem poder fazer um treino pra liberar a mente, isso é muito pior. Mas é a minha opinião, tá gente? Não precisa me bater. É a minha opinião. Eu sou a favor do confinamento vertical. Pegar os idosos e as pessoas de risco, trancar em casa. Se você convive com uma pessoa de risco, você automaticamente também tem que ficar confinado. E as pessoas mais jovens e saudáveis irem pras ruas trabalharem, mas trabalharem de máscara, luva. As academias abrirem, limitar a quantidade de pessoas por horário, colocar álcool em gel pra todo mundo e colocar máscara. Ah, eu vou treinar de máscara? Então não treina. Então não treina. Outra coisa, Tiozão. Um país economicamente falido, o que que traz de, na sua visão como empresário, o que que traz de malefícios? Um país economicamente falido vai acontecer se a gente prolongar. Os Estados Unidos liberou trilhões de dólares pra economia sobreviver. O Brasil só conseguiu liberar 2 bi. Poucas pessoas terão acesso, mas quem tiver acesso vai ter acesso a 600 reais. Desculpa, 600 reais você não paga nenhum aluguel aqui em São Paulo. Não dá pra comer. Então eu acho que vai ter pessoas morrendo de fome. Violência. Muito mais quantidade. Violência. Porque se eu não tenho grana e eu tenho um filho em casa pra alimentar, desculpa, eu vou entrar no mercado e vou levar. Eu não vou deixar meu filho morrer de fome. Não dá nem pra julgar a pessoa que faz isso. Se a pessoa pegar comida pra sobreviver. Mas é assim, né? O que que nós estamos fazendo? Nós estamos seguindo as recomendações que estão sendo dadas. Então cabe aí os nossos governantes tomar a decisão e a gente tá aqui, ó, acatando. Ditadura seria ou não? Não, eu não acredito na ditadura, Deus me livre. Eu acredito no povo acordar, se conscientizar e eles decidirem e se manifestarem na rede social. Esse presidente que tá aí atualmente é um presidente que foi eleito por rede social. Então hoje a gente consegue ver que a rede social tem muita força. Porque é uma forma das pessoas agora se unirem no mesmo pensamento. Então quem é a favor do confinamento total? Ah, mas os Estados Unidos está fechado. Tudo bem. Os Estados Unidos liberou, não sei, acho que 3 trilhões de dólares. Tem dinheiro, cara. Tem bala. Eu fui entregar a cesta básica na comunidade. Entreguei com as minhas mãos. Eu vi. Essa semana eu vou entregar álcool em gel e sabonete na comunidade. Eu vejo, eu converso com as pessoas. Tá difícil. As pessoas chegaram, muitas pessoas chegaram pra mim e falaram assim, Renato, essa cesta básica que você... Rapaz, Renato não, né? Rapaz, essa cesta básica que você me trouxe vai ser muito bem-vinda. Porque desde ontem eu só tô com pão. Vai ser a minha primeira refeição. É o que eu vejo lá também. Então, é isso que me preocupa. Pra mim não tá ruim. Eu, Renato. A minha fábrica não parou. Ela é da área da saúde. O YouTube tá aí, eu tô trabalhando. Meus patrocinadores se mantêm. Mas o meu mundinho não pode ficar só aqui. Eu preciso pensar nas outras pessoas. Eu preciso pensar no próximo. Não tenho como não fazer isso. Senão eu não durmo. Então eu tô indo pra rua, ajudando as pessoas. Contribuindo com o que eu posso e um pouco mais se eu puder. Então é isso, galera. Um aumento. No shape. Vai ficar no shape. Um entrando shape. Então é isso. Que beleza. Valeu.